Os Deuses Havaianos Ulalá! A Raumeia era uma deusa que representava a fertilidade, o nascimento, essas coisas. Ela era uma das primeiras deusas que surgiu, sendo uma das deusas primordiais. E como ela representava o nascimento, obviamente que ela também era considerada a mãe de algumas outras deusas. Como por exemplo, a Pelê, a Namaká e a Hiaká. A Pelê, como eu disse antes, é uma das filhas de Raumeia, e é considerada a deusa dos vulcões. Ela também pode ser chamada de aquela que molda a terra sagrada. E atualmente, ela é a deusa que mais aparece desse grupo de deuses antigos. E ela vive no vulcão de Kilaueia, que segundo diz a lenda, esse é o castigo dela, porque ela deu em cima do esposo da irmã dela, que é a Namaká. A Namaká, como eu disse, é outra filha de Raumeia, e a irmã de Pelê. E além dela ser a deusa das águas, ela também é a corna, que foi responsável pelo banimento de Pelê para a terra. A Hiaká é a terceira dessas irmãs, sendo filha de Raumeia também, e a irmã de Pelê e Namaká. E segundo diz os contos, ela é a deusa da Hula. Sabe aquela dancinha que os havaianos mexem os quadris? Que aparece em qualquer filme, desenho, qualquer lugar que o Havaí aparece? Ah, já chega! Ô, 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 aonde você pensa que vai? Tirar a senhorita Hula Hula do palco. Não, deixa elas em paz, elas estão lindas. Esse é o problema, ela vestiu uma saia de capim e os caras estão querendo capinar. Então, ela foi o primeiro ser que fez essa dança, mas ela também era responsável pelos remédios. E ela também tinha um símbolo, que eram as corujas, que eram as suas mensageiras. E uma curiosidade é que o nome dela, que é Hiaká, que eu não sei se estou falando direito, significa ovo carregado, que faz referência a uma lenda que diz que a Pelê trouxe a sua irmã Hiaká para a terra em forma de ovo. O Ranginui seria o pica-grossa dessa mitologia. Ele é o pai dos céus e pai de todos os deuses. Segundo diz a lenda, ele era casado com sua esposa, que era a papá, que era a deusa da terra. E em algum momento da história da vida, esses dois ficavam abraçados o tempo todo. Isso mantinha a terra e o céu juntos. Mas quando os dois foram ter seus filhos, o Ranginui teve que largar a sua esposa e começou a chorar. E nisso surgiu a chuva. E nessa época, a papá também ficou toda vermelha. O porquê eu não sei. O Lono era o deus da paz, que ficava pelo mundo por um tempo. E quando ele saía para dar uma relaxada, o cu entrava em ação. E eu sei que alguém riu dessa frase. Porque até eu senti uma vontade de rir falando no cu. O deus cu. Enfim, o cu ficava por um tempo aqui na terra. Meu Deus, é difícil falar isso. Jesus amado. E ele também era o deus da inveja e também espalhava discórdia. Esse é o cu. Bem galera, o vídeo foi esse. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostaram. E deixar aí nos comentários alguma dica para um próximo vídeo. Algum assunto. E também de deixar o like ou dislike avaliando o vídeo, beleza? É isso aí, valeu. Tchau. Já chega! Oh, 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 aonde você pensa que vai? Tirar a senhorita Ula Ula do palco. Não, deixa elas em paz. Elas estão lindas. Esse é o problema. Ela vestiu uma saia de capim e os caras estão querendo capinar.